Em agosto, o Univer Vídeo traz pra você Documentário Osasco, a tragédia na igreja Estamos acompanhando a tragédia aqui em Osasco Você vai saber tudo o que aconteceu no dia do desastre Entrevistas de sobreviventes e imagens nunca divulgadas até hoje Entrevista com Sula Miranda Conheça a trajetória de sucesso e o momento mais difícil de sua carreira E são nesses momentos que você quer algo a mais E eu buscava de tudo que era jeito Então tudo que você me falasse servia Talk Show da novela Jezabel Um bate-papo exclusivo com o elenco da Record TV Em agosto, só no Univer Vídeo Um...